Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu resolvi trazer para vocês uma receitinha de pão sovado. Espero que vocês gostem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês, né, que somos 381 inscritos. Estou muito feliz por cada um de vocês que está comigo até agora, que não desistiu de mim, né, que está aí me acompanhando. Meu muito obrigado, né, e que em breve Deus abençoa que nós podemos estar batendo aí os nossos 500 inscritos. Meu muito obrigado e eu todo dia eu coloco vocês em minha oração, né, coloco vocês, peço a Deus pela vida de cada um de vocês meus inscritos e é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar e comentar. Bora para o vídeo! Pessoal, começando mais uma receitinha aqui no canal hoje, né, hoje eu vou fazer um pão pão sovado. E aqui eu já vou começar mostrando os ingredientes que nós vamos utilizar. Aqui eu tenho 500 ml de leite morno, 1 kg de farinha de trigo, 3 ovos, 150 gramas de açúcar, meia colherzinha de sal, 2 colheres de sopa de margarina e 10 gramas de fermento para pão, né. E aí eu já vou começar o passo a passo aqui. Ali está a minha ajudante, né, Daima. Ela ama, gente, fazer. Quando eu estou querendo fazer alguma receita, ela vem, sempre quer ficar ajudando. É bom que já vai aprendendo. Aí, pessoal, já vou começar aqui, né, já vou começar a nossa receita aqui. Então, pessoal, nós já vamos começar aqui, né, nossa receita. E eu vou adicionar, pessoal, tá vendo aqui? Isso aqui é gordura do próprio leite, né, que esse leite é daqui da roça mesmo, né, que meu esposo tira lá na roça. Então, é... nós temos uma vaquinha, né, e ela dá leite aqui, pelo menos que o consumo daqui de casa. É... eu vou adicionar um pouco do leite aqui. Não vou adicionar tudo, não. Só um pouco. já vou adicionar aqui, ó, as duas colheres de sopa de margarina, os 150 gramas de açúcar, né, e... já vou adicionar meus ovos também. Só eu estou quebrando aqui os ovos já direto na... na receita aqui, porque eles são novos, né, são ovos frescos. Então, não tem... eu sei que não vai estar estragado. Então, meus três ovos... O sal é por último, mamá. Não mata nosso fermento. Aham. Vou pegar uma colher aqui, tá? Aí, pessoal, aqui agora... eu já vou adicionar aqui, ó... pra meus ovos aqui... já vou adicionar meu... meu fermento... meu fermento aqui. ó... ó... logo em seguida, já acrescento meu fermento. Mariana, pessoal, sempre querendo me... me ajudar. ela quer estar presente em todas as... todas as receitas que eu faço. Ela... quer estar... ajudando, né? Isso é bom, né? A gente tem os filhos da gente por perto. É bom que já vai... cresce aprendendo, né? Agora eu vou... começar... é... adicionar meu... minha farinha aqui. né? Já vou começar adicionando aqui uns poucos. E aí... minha... meu sal. Colocar o sal... tá, mamãe? Já aqui... pra não matar meu... fermento, né? aí eu vou... e o... o restante do leite tá aqui. Que eu vou acrescentar ele... é... pra dar o pão... na minha... na minha massa. Então... Pessoal, eu quero agradecer... até esse exato momento aqui que eu tô gravando o vídeo... eu tô com 381 inscritos. Eu queria muito agradecer a cada um de vocês... né? Que... estão aí comigo... que não desistiu, né? Que tem hora que... né? Às vezes a gente fica um pouco sem... um pouco ausente do canal... mas... é... eu queria agradecer a todos vocês... que estão aí... que não... me abandonaram, né? Que é tão... gratificante, né? Saber que tem alguém aí... do outro lado... é tão gratificante, né? Saber que tem alguém aí... prestigiando o nosso... trabalho, né? E eu estou muito feliz, né? com esses 381 inscritos. Espero que... vocês continuem comigo, né? Teve muitos que... chegaram... mas... saíram, né? Agora que dá até uma tristeza na gente... dá um desânimo... né? Teve um dia mesmo que eu entrei... olhei... eu tava com um monte de inscritos. Quando foi no outro dia... foi saindo... saindo uns pouquinho... mas Deus abençoou... Deus preparou vocês... foi chegando... mais gente... nova, né? E até o momento... aqui eu tô com 381 inscritos. Meu muito obrigado... a cada um de vocês... todo dia... eu coloco vocês... nas minhas orações, né? E que... é... Deus venha abençoar... grandemente... a vida de cada um de vocês. Estou muito feliz, né? Eu... como eu fiz... né? Resolvi fazer o canal... né? Pro... Mariana... que gostava de ficar brincando, né? Que tava... tendo um... que tinha um canal... e aí eu resolvi fazer, né? Por conta... dela. Estou muito feliz, né? Com cada um de vocês... e se Deus quiser... em breve... né? Nós teremos... mil... quinhentos... né? em breve... nós vamos alcançar... os quinhentos inscritos... e... com fé em Deus... alcançando... os mil inscritos, né? Então, pessoal... meu muito obrigado... a cada um de vocês... e que Deus possa... abençoar a vida de vocês... grandemente. Eu estou muito feliz... né? por cada um de vocês. vocês... e aí... vocês vão deixando aí... no comentário... né? eu peço que vocês... comentem... curtam, né? para o YouTube... tá... recomendando... meu... recomendando meus vídeos... né? para mais pessoas... né? para que... mais pessoas... possam ter... é... acesso, né? a esse conteúdo aqui... aí... vocês deixem aí... o meu comentário... qual tipo de vídeo... que vocês gostam... se é de... receita... se é de... vlog, né? limpar na casa... e vocês deixem aí... os seus... comentários... pessoal... comentem... curtem, né? e compartilhem... se... vocês puderem, né? vai estar me ajudando... muito... pessoal... agora eu vou transferir... a minha massa... aqui... ó... eu não usei... não utilizei... os... 500 ml... de leite... tá vendo? ó... não utilizei... todo... sobrou aqui... 100 ml... de leite... agora... eu vou... transferir a minha massa... aqui... para a bancada... ó... para a bancada não... para a minha mesa... e vou... tirar a mãozinha... por mais que sua mãozinha... esteja limpa... aí... eu vou... eu vou... agora... sovar... a massa... né? vou... polvilhar... um pouco de trigo aqui... pessoal... não reparem não... isso é meu... cachorro... Billy... aí... pessoal... ó... vocês... sovem... agora é só sovar... tem que ter... aquela parte lá... que tem que ter um pouco de... força... no... no braço... ó... a espalha... assim... ó... e vai... vai salvando... a massa... ó... ó... vai salvando... vou tirar... essa massa aqui... da minha mão... para que... ainda sobrou... um pouquinho de... de... de trigo aqui... que eu vou... tá... usando para... polvilhar aqui... deixa eu só... tirar aqui... essa massa aqui... na minha mão... ficar mais fácil... não me salvar... aí... ó... pessoal... utilizei... o leite... todo... porque... meus ovos... também... né... é... meus ovos... eram pequenos... não era... muito grande... e aí... você vai... não... vai colocar... aos poucos... né... porque... depende da... farinha... às vezes... é uma farinha... que é mais... úmida... a outra... a marca... que... vocês utilizam... é mais... é... sequinha... né... então... depende muito... da... farinha... então... o total de leite... que eu utilizei... nesta receita... foi... quatrocentos... e cinquenta... ml... de... leite... ó... vou dar mais uma... sovadinha... na minha massa... aqui... ó... espalhei... a farinha... na bancada... e vou sovar... agora... é... trabalho... braçal... mesmo aqui... ó... salvar... bem... salvar... bem... essa massa... consertei... Mariana... não sei... me atrapalha... Mariana... pessoal... fica em toda... ao redor de mim... ela quer... que quer... ajudar... a todo... custo... é bom... né... que ela... tem coisa melhor... que... ter os filhos... da gente... perto... né... ó... vamos... salvando... aqui... ó... essa massa... tá quase... no ponto... vai rasgando... ela aqui... ó... com... a palma da mão... ó... e vamos... salvando... essa massa... ó... tá vendo... que ela tá um pouquinho... ó... com essa mão aqui... que eu não tinha enfiado na massa... ela já... não tá grudando... essa aqui gruda um pouquinho... ó... pode ver... que ela tá um pouquinho... pegando na mesa... vou colocar um pouquinho de... só mais um pouquinho de farinha aqui... tá vendo... já tá dando uma grudadinha aqui... só vou... pôr mais um pouquinho... de farinha aqui... pra... continuar... salvando... nossa... massa... ó... quem tiver um cilindro... pode... tá... utilizando o cilindro... como eu não tenho... eu... faço assim mesmo... né... vou fazer com que tenha... ainda tá um pouquinho... ó... vamos dar... a batida aqui... e é isso aí pessoal... é paciência... né... ó... mudou aqui na mesa... um pouquinho... minha mesa tá bem limpinha... eu limpei... antes de... iniciar o processo... né... higienizei... deixei bem higienizadinha... aqui... ela já tá... ó... 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 tá bem salvadinha... agora... só... dá mais uma... salvadinha aqui... e... ó... reparem... como ela já está... ó... lisinha... ó... lisinha... lisinha mesmo... agora... eu vou... ó... não gruda mais na mesa... tá vendo pessoal... ó... como que... ela tá... uma massa bonita... ó... uma massa bonita... ó... ó... bonita... agora... eu vou colocar ela de volta... aqui... na bacia né... vou deixar ela dar uma crescidinha aqui... vou cobrir... vou cobrir ela aqui... com um... plástico... um saquinho... vou colocar... um pano de prata aqui por cima... e assim que ela dar uma crescidinha... eu volto... com vocês... pra gente... modelar... nossos pãozinhos... pessoal... é... nossa massa já deu uma boa descansada aqui ó... ela já cresceu já... ó... agora vamos transferir ela aqui... pra mesa né... e... vou dar uma secada aqui na mesa aqui... acabei molhando... coloquei a forma... molhada... aí... eu vou polvilhar um pouquinho... de farinha aqui na minha mesa né... e... vou tirar... todo... todo o ar... da minha massa... como ela está vendo... ela cresceu... agora aqui... eu... vou partir ela aqui... ao meio né... e aqui eu vou... vou partir ela em três... três partes... vou partir no olho mesmo... entra aqui pra casa... partir assim... no olhão... no olho mesmo... ó... aí... aqui... deu mais uma salvadinha... né... deu mais uma salvadinha... e vou fazer... ó... bolear ela aqui... e vou fazer... uma... uma bolinha... a outra também... vou fazer do mesmo... modo né... dar uma... tirar o ar aqui... dá uma salvadinha... dá uma salvadinha... dá uma... boleada nela aqui ó... essa bola... e essa também... dá uma salvadinha... dá uma salvadinha nela... ó... aqui pessoal... ó... vou bolear ela... e agora... eu vou ó... juntar... o nosso par... ó... vamos fazer assim... ó... ó... tem... pronto né... agora aqui... eu vou... levar aqui pra... nossa... burma... deixa um espacinho aqui... e vamos fazer a mesma coisa... com essa daqui... ó... parte aqui no olho mais ou menos... e vai começar a montar... vocês vão ficar certinho não... porque eu estou fazendo aqui... aqui... pra... pra casa... né... pros meninos... pra gente tomar... um cafezinho... que eu estou fazendo aqui pra casa... não precisa deixar... certinho... não... boleia... a mesma coisa com o outro... ó... e com a outra... a mesma coisa pessoal... pessoal... vocês me falem aí... se vocês estão gostando... né... pra me dar um feedback aí... se vocês estão gostando... se vocês querem aqui no canal... vídeo só de receita... ou se vocês querem... a rotina né... os vlogs... vai ser muito importante... pra mim... vocês... deixar suas... opinião aí pessoal... se vocês puderem... comente aí... no vídeo... deixe seu like... e fale... ó... esse aqui tá... vou levar pra aqui também... pra minha turma... então ficou assim pessoal... não vai ficar... certo não... mas... aqui eu vou cobrir... com... esse... pano de prata... eu vou cobrir novamente... né... com um saquinho... vou jogar... meu pano de prata aqui... e vou deixar ele... dobrar de volume... assim que ele dobrar... de volume... eu volto aqui com... vocês já... pra... a gente levar pra assar... pessoal... ó... nossos panos já... cresceram né... e agora... eu vou fazer um cortezinho... né... com a lâmina... ó... vou abrir aqui... eu comprei só pra essa... finalidade... né... eu vou... tá retirando aqui... aí... vou quebrar ela aqui... assim... assim... ó... e agora... com a lâmina... eu vou vir fazendo um cortinho... aqui ó... sobre... vila... ó... 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 Agora, pessoal, eu vou conselar meu meu pão aqui com um ovo aqui pessoal, se você estiver ouvindo barulho aí é porque a Mariana e meu sobrinho tá lá no quintal ali embaixo ali, eles tá ali brincando e eles tá ali um barulhão ali no quintal do meu irmão eles tão ali brincando aí pode ser que vocês vão ouvir esse barulho ali são eles estão brincando agora eu conselo aqui todo aqui com ovo né e já vou levar pra graçar e aí Vamos lá. Pessoal, é isso aí. Agora, ó, meu pão todo concelado aqui com o ovo. Eu vou levar ele ali pra assar. Vou ter ele aí na casa da minha mãe levar pra assar e já... Assim que tiver assado, eu já retorno aqui com vocês. Pessoal, olha como que tá ficando nossos pães, ó. Daqui a pouquinho já vai tá assadinho. Pessoal, ó, nosso pão já está assadinho, ó. Olha como que tá bonito. Esse foi o resultado final, ó, do nosso pão, ó. Como que tá fofinho, ó. Bem fofinho, ó. Fofinho, fofinho, fofinho. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E é isso aí. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!